Oi gente, servidos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui com um vídeo muito, muito diferente e muito especial Gente, a gente alcançou os 50 mil inscritos, sério gente, eu tô muito feliz E eu fiz um textinho aqui pra falar pra vocês, agradecendo E eu fiz um textinho de homenagem pra vocês, né, porque o meu canal não é nada sem vocês Então gente, já vão deixando seu like e mais uma vez, obrigada, então bora lá Então, eu estou aqui pra agradecer por tudo que vocês fizeram pra mim Tanto quem acompanha o canal há muito tempo, quanto a quem acompanha bem pouco tempo Bem, eu nunca imaginaria que poderia chegar aos 50 mil inscritos, sério, eu até hoje não me dei conta que isso é real Saber que há um tempo atrás era eu, uma fã, torcendo pelos meus youtubers para chegarem nessa meta E agora sou eu que sou um deles Então, eu não sei nem descrever o tanto que eu amo vocês Sem vocês, eu seria apenas mais uma pessoa no mundo Mas vocês tornam isso cada dia mais real E sério gente, definitivamente é incrível E vamos continuar juntos, jogando e se divertindo Por mais que alguns não gostem de mim ou do canal Eu fico feliz, pois os que gostam de mim são bem mais do que os que não gostam E gente, esse foi o vídeo Eu só queria fazer essa homenagem e esse agradecimento a vocês aqui E deixa eu mandar um oi aqui E eu vou mandar... e tipo, eu não vou jogar que eu só entrei E gente, eu só vim aqui pra fazer esse vídeo Eu nem pretendia gravar aqui no Pizza Place Mas se vocês quiserem, eu posso gravar E eu vou mandar um beijo pra quem tá aqui comigo Que é a Like Mari Deixa eu ver quem mais Venancio Lila Venancio Lilice Quem mais? A Like Mari Eu acho a Aninha da Aninha fofa E eu acho que são essas pessoas que jogaram aqui comigo E gente, mais uma vez, mais uma vez Eu não sei muito o que falar Eu só tenho a dizer obrigado, 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 obrigado Muito obrigado E continuem compartilhando o canal, gente Imagina a gente chegar a 100 mil inscritos Sério, eu ia falecer assim na hora, gente É isso Um beijão a todos E fui! E um salve pra Antonia Manigrow E Princesa Gamer Fui!